Ao lado de um rei subiu aos céus Viu no dilúvio a salvação da humanidade O império brasileiro florescer E refletir sua divina imagem Viradouro, é hora de se emocionar e ser feliz Canta, viradouro, consagra santa que o povo aclamou Eleva ao seu altar a divindade Pra inundar os corações de amor Canta, viradouro, consagra santa que o povo aclamou Eleva ao seu altar a divindade Pra inundar os corações de amor Marejou, marejou esse olhar A emoção que desagou em profecia Menina corana, raiz africana Infância roubada no conflito emocional Águas, chuvas, mares turbulentes Visões assombradas para este terra Uma linda flor, troca, uma linda flor A rosa negra em nosso chão rebatizada Vendidas minas, na fome do ouro A triste sina de viver na escravidão Tormos pretos, violados, oferenta Ao maior dos pecados, o nível perdão Gira a saia, gira a rosa A luz do luar Dama da noite, veste ouro pra dançar Poder ancestral, fumaça e magia Ao som do batuque no acotundar Gira a saia, gira a rosa A luz do luar Dama da noite, veste ouro pra dançar Poder ancestral, fumaça e magia Ao som do batuque no acotundar Santa Maria, alma pura Sobre a luz de Madalena Prega amor e a caridade A seus irmãos Misticismo, concessões e liturgia Ventos silestiais, espanta aflição A flor devota vira de Santana Da empatia, pela dor, a comunhão Beata, por sua jornada Sagradas palavras vêm de suas mãos Ao lado de um rei subiu aos céus Viu de luta a salvação da humanidade O império brasileiro florescer E refletir sua divina imagem Canta, vira touro Consagra santa que o povo aclamou Eleva ao seu altar a divindade Pra inundar os corações de amor Canta, vira touro Canta, vira touro Consagra santa que o povo aclamou Eleva ao seu altar a divindade Pra inundar os corações de amor Marejou Marejou em seu olhar A emoção que desagou É profecia Menina corana Raiz africana Infância roubada no conflito emocional Águas trubas Mares turbulentos Visões assombradas Paraíso infernal Brota Uma linda flor A roça negra em nosso chão Rebatizada Rendidas minas Na fome do ouro A triste sina de viver Na escravidão Corpos pretos Violados Sofrerenta Ao maior dos pecados O divino que não Tinha saia A roça A luz do luar Dama da noite Veste ouro Pra dançar Poder ancestral Fumaça e magia Que é bateria Ao som do batuque No acortumar Vai filha Gira saia A roça A luz do luar Dama da noite Veste ouro Pra dançar Poder ancestral Fumaça e magia Ao som do batuque No acortumar Santa Maria Alma pura Sobre a luz de Madalena Prega amor A caridade A seus irmãos Misticismo Processões e liturgia Música Diretoria Tentos religiais Espanta a aflição A flor devota A filha de Santana Da empatia Pela dor Alô meu presidente Leva ao seu altar A divindade Pra inundar os corações De amor Canta viradouro Canta viradouro Alô meu carnavalesco Releva ao seu altar A divindade Pra inundar os corações De amor Pra inundar os corações De amor Pra inundar os corações De amor Maravilha Maravilha Governança Maravilha Sandana Linha